Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é, se aproxima a hora da misericórdia, essa hora de tanta graça e nós vamos mergulhar na misericórdia do Senhor, nós vamos nos entregar de coração nessa hora, para viver bem, para experimentar a graça de Deus, para que nesse momento da hora da misericórdia seja realmente um alívio, um refrigério para nossa alma, para que nós possamos recarregar as baterias e continuar o nosso dia, porque agora é só segunda-feira, estamos só começando a semana e hoje nós vamos rezar com o nosso querido Padre Ricardo Rodolfo, sua bênção Padre. Deus te abençoe Dani, Deus te abençoe você também que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você também que nos acompanha em suas casas, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, o Padre está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, não é Padre? O Senhor trabalha aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Isso, me deram essa incumbência de ser o vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, com isso também eu peço a Deus a graça de que eu tenha esse coração misericordioso para levar muitas pessoas ao encontro da misericórdia do Pai. Ah, tem sim, com certeza, o Padre Ricardo Rodolfo tem um coração misericordioso, ele rezando ter-se conosco é assim, é ele nos acolhendo aqui na casa do Pai, muito obrigado Padre, é sempre uma alegria, não é? E as intenções? Eu tenho várias intenções para apresentar, mas aqui no Santuário, não é Padre Ricardo? Tem um povo lindo, boa tarde minha gente! É um povo lindo e cheio de intenções, é verdade ou não é? Vocês trouxeram intenções para hoje, não trouxeram? Então vamos apresentar as intenções do coração de cada um de vocês que está aqui no Santuário, vieram de perto, de longe, depois do terço nós faremos a saudação às caravanas, se tiverem caravanas, mas eu estou vendo que são vários grupos familiares também, não é? Vieram com as suas famílias para rezar o terço da misericórdia e em seguida a Santa Missa pelas famílias, porque hoje é dia de nós rezarmos pelas nossas famílias, apresentar aqueles que são caros ao nosso coração, mas eu digo para você, são caros ao coração de Jesus também, vamos apresentar as nossas intenções, eu quero já começar mandando um abraço lá para Divinópolis, Minas Gerais, olha hoje é um dia especial, né? Um dia que eu quero saudar então te Brotinha, te Helena, lá em Divinópolis, Minas Gerais, onde meu pai, minha mãe, meu irmão foram lá os visitar, minha saudação carinhosa, meu abraço para eles, sempre acompanhando o terço da misericórdia. Quero rezar também hoje pela Dona Maria Aparecida Gregório Evaristo, que é a mãe do Padre Cleiton, Padre Cleiton que está sempre aqui conosco, não é Padre Ricardo, o Senhor conhece ele também, nós rezamos pela Dona Maria, porque ela está internada em virtude da cirurgia no coração que ela precisa fazer, então nós clamamos a misericórdia do Senhor na vida dela, mas também sobre o Padre Cleiton que está lá nos cuidados com ela, estaria que hoje não veio por causa da cirurgia, então nós rezamos por ela. Agora meu abraço vai lá para Manaus, Amazonas, minha sogra, Dona Leitinha do Carmo Camarão, pedindo a Jesus por ela, ela precisou ser internada, então nós pedimos a infinita misericórdia do Senhor na vida dela, pedimos a Jesus e com certeza nós apresentamos toda a família também. Quero também já trazer as intenções que estão aqui para mim, olha 62 anos de casado de Tomé e Terezinha, eles são da terra do Padre, eles são lá em Jatai, Goiás, meu abraço para eles, estão acompanhando de casa, 62 anos de casado, é testemunho né Padre Ricardo? No mundo que nós estamos vivendo, onde querem destruir as famílias, 62 anos de casado mostra que é possível sim viver a fidelidade. É isso mesmo Padre, mas também é que olha só, aniversário de 45 anos de casamento, 45 já é um bom tanto, Fernando Antônio e Maria Luísa estão aqui? Aqui fica de pé por favor, vamos aplaudi-los, 45 anos, Deus abençoe vocês. Nesse rumo também está ainda Elaine Vagmar, 19 anos de casado, estão aqui no santuário? Nossa que beleza, muito bom, parabéns para vocês. Agora eu quero saudar também as 40 pessoas que vieram de Ceará, da cidade de Acaraú, Itapipoca, Camosim e Marco, cadê vocês? Uma salva de palmas. Bem-vindos todos vocês, nós acolhemos aqui com o coração cheio de alegria pela presença de vocês. Padre, o senhor tem também mais intenções? Vamos trazer... Ah, antes Padre, por favor, o número do diário? O número do diário, 1448. Isso, então nós vamos meditar 1448, então já pega o seu diário, abra nessa página, mas o Padre vai trazer intenções também para o terço. Quero rezar pelo fundador da comunidade magnífica, o Padre Pepe, lá de Três Corações, onde estive lá, fizeram 32 anos de fundação, ele foi muito próximo do Padre Jonas também e também um grande abraço lá para o povo de Três Corações, Cambuquira, a região ali do sul de Minas. Rezo também pela saúde de Cássia, de José Antônio, de Aparecida, rezo também pela entrevista de emprego de Cecília e pela vida da Andréia, de toda a sua família. Um grande abraço também para a Dona Glória, lá de Ubar, que está nos acompanhando, não é? Ela já é uma idosa, mas que não perde o terço da misericórdia e as Santas Missas aqui na Canção Nova. Então, um grande abraço para ela também. Quero colocar também aqui a recuperação de Dona Maria do Socorro. Ela disse assim, que passo hoje por uma cirurgia muito delicada. Ela foi operada em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E também peço oração pela filha de uma amiga, Renata, que mora em Alegre, no Espírito Santo. E ela mora em Guaçuí, no Espírito Santo. O nome dela é Marlene Gonçalves Carias. Então, nós rezamos também. Pela paróquia São Francisco de Assis, Nações. Lázaro e Jeremias. Lázaro Jeremias e Neuza Aparecida, de Campo Belo, Minas Gerais, assistem o terço todos os dias. Oração também pela recuperação de Osvaldo, de Cruzeiro, São Paulo. Hoje venho aqui aos pés de Jesus misericordioso para pedir a cura do câncer do meu irmão José Roberto Correia dos Santos. Eu moro no interior de São Paulo e Baté. Então, nós apresentamos aqui, em intercessão, pelo José Roberto Correia, quem pede é a irmã dele. Então, nós pedimos aqui. Todas as intenções que foram chegando para nós, através das nossas redes sociais, você que nos acompanha também, através do nosso Instagram, arroba TV Canção Nova. Muitas pessoas também deixando o seu pedido de oração lá no meu Instagram, Dani Miranda CN. Então, eu acolho com coração, acolho em intercessão também, rezando por você, pelas suas necessidades, pelos seus pedidos. Padre, qual que é a sua rede social? O senhor tem Instagram também, não tem padre? Tem, meu Instagram é arroba Padre Ricardo Rodolfo Silva. Sem o P, é padre mesmo. Padre Ricardo Rodolfo Silva. Segue lá que também a gente tem algumas novidades. Maravilha! Então, nós já vamos preparando o nosso coração. Já se aproxima a hora da misericórdia. Nós desejamos mesmo que nesse dia de hoje, o Senhor fale conosco. Talvez nesse dia de hoje, você começou o dia já com questionamentos, com dúvidas no seu coração. Que esse momento, essa hora da misericórdia, seja para você essa resposta de Deus. Seja esse momento em que o Senhor fala contigo. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa hora. Nós que estamos aqui no santuário, olhando para esse mosaico tão bonito do Pai das Misericórdias. Nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos abraçados. E é o que o Senhor deseja fazer conosco nessa hora. Nos abraçar, nos envolver. Não somente nós, mas as nossas famílias. Nossas famílias são acolhidas, abraçadas pelo Pai das Misericórdias. Nós vamos aproximando da hora da misericórdia, a hora da paixão. E é um momento propício para nós buscarmos aquilo que o Senhor disse que nos daria alívio, refúgio. Se você está cansado com o seu fardo pesado, Jesus diz assim, vinde a mim, vinde a mim e eu vos aliviarei. Essa é a hora, a hora da paixão, em que nós podemos nos achegar ao coração de Jesus. A chegar a essa fonte. Santa Faustina dizia no seu poema, lá no número 1 do diário, abriu para nós uma fonte. A fonte é a imagem. Aqui, na imagem, o Senhor é para nós essa fonte de misericórdia. E nós podemos nos colocar debaixo dessa fonte e nos aconchegar. É hora da misericórdia. É hora de graça. Chegou o seu momento de alívio. Seu momento de se refugiar no Senhor. Vamos viver com muita tranquilidade, com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar conosco, através da meditação que o padre Ricardo Rodolfo vai fazer para nós. No número 1448, Santa Faustina escreve o seguinte. Aqui Jesus fala ao coração dela. Escreve, fala da minha misericórdia. Diz às almas onde devem procurar consolos, isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios que se repetem sem cessar. Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo já esteja perdido. Deus não vê as coisas desta maneira. O milagre da misericórdia divina fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. A palavra de Deus, por meio também do diário da Santa Faustina, o Senhor nos mostra a sua infinita misericórdia, dizendo que é nela que nós devemos procurar os nossos consolos, os nossos alívios, a situação que para nós humanamente já está perdida, aquilo que o médico também já possa ter desenganado, tudo pode ser mudado pela misericórdia de Deus. Quantos testemunhos nós já recebemos aqui, no terço da misericórdia, onde Deus, não é, mudou a situação, mudou a sentença, porque aqui, isso é até forte que aqui está escrito, ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo esteja perdido, Deus não vê assim. Tudo Ele pode restaurar por meio da sua misericórdia. Eu não sei o que você traz hoje para esse terço da misericórdia, mas se você já se encontra assim, como diz aqui, tudo parece perdido, o Senhor está dando a você agora uma ordem, tudo pode ser mudado, se você acreditar na minha misericórdia. Se você colocar em mim a sua confiança, se você colocar em mim o seu sofrimento, tudo aquilo que você possa estar passando, as angústias, as tristezas e o desespero, coloque na misericórdia de Senhor. O desespero é próprio do demônio colocar no nosso coração para nos acusar, mas a misericórdia de Deus, ela é diferente. Deus não nos acusa, Deus Ele não aponta o dedo para nós, como nós vamos até mesmo ver na liturgia de hoje, onde Susana colocou a confiança dela no Senhor, e tudo mudou. Por quê? Porque parecia que tudo estava perdido. humanamente, Susana iria ser apedrejada, mas Deus enviou o jovem Daniel para lhe fazer justiça. É assim que Deus faz conosco no tribunal da sua misericórdia, e o Senhor está dizendo para nós hoje, confie. Confie essa situação que você está vivendo, confie essa eternidade que você está vivendo nas mãos do Senhor, e tudo será mudado. E para terminar, o Senhor diz assim, eu farei o milagre da minha misericórdia e farei ressurgir aquela alma para uma vida plena. Quer ter vida plena? Confie na misericórdia do Senhor. Amém. Amém, é isso mesmo, confiando, e ainda que estejamos no fundo do poço, como o padre dizia, Deus não vê assim. Às vezes, o sentimento que há no coração, talvez você que está acompanhando agora, é como se você estivesse no fundo do poço. Aí eu me lembro do padre Léo, quer dizer que o fundo do poço é bom, porque chegou no fundo do poço, não tem mais para onde descer, só tem jeito de subir, né? Já chegou no fundo do poço, não tem jeito de descer mais, agora é subir. E é essa hora que o Senhor está te resgatando. O Senhor está dizendo, ainda que esteja a sua alma como morto, como um cadáver em decomposição, você está vivendo, mas não mais tem vida, é como se tivesse um zumbi andando por caminho afora. É o Senhor que está dizendo, ainda que a alma esteja assim, Deus não vê assim. O Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar tudo. Então, com confiança, nós vamos rezar. Na certeza de que o Senhor pode transformar. Vamos ficar de pé, vamos rezar, porque eu acredito que há aqueles nessa hora que sentem assim, desse jeito, e já nem sabem mais o que fazer. Mas o Senhor consegue olhar para você e ver a graça dEle agindo na sua vida. E se você abrir a porta, a graça dEle chega e você vai experimentar a vida plena, uma vida de verdade, não mais andando como um cadáver, não mais andando como se já tivesse tudo perdido. O Senhor faz essa graça. Quero apresentar também aqui, no dia de ontem fez aniversário a Isamara, lá em Conselheiro Lafayette. Meu abraço para ela também e a minha oração e intercessão, colocando aqui na Gota da Misericórdia. Seu futuro casamento também, no mês de agosto, que Deus possa abençoar. Nós colocamos aqui com grande confiança na Gota da Misericórdia. Nós apresentamos, mais uma vez, o coração de cada um de vocês que estão aqui. Que vieram com confiança rezar o texto. Que chegaram justamente para a hora da misericórdia aqui, nesse santuário. Confiando na ação de Deus. Confiando na graça. Eu digo para vocês, vocês vão voltar para casa com a graça alcançada pela fé. Pela confiança que vocês têm em Jesus. Porque o Senhor está aqui acolhendo de coração. O pedido mais lá no fundo da alma, que só a gente sabe. Só Deus sabe. É Ele que está acolhendo e dando a graça nessa hora. Então, nós vamos apresentar também as almas do purgatório. Os agonizantes e aflitos desta hora. A conversão dos pecadores. A paz no mundo. Nós rezamos pelo Eto, a Luzia, que estão em viagem, em missão. O Padre Wagner Ferreira, que é o presidente da Canção Nova. O sucessor do Padre Jonas. Nós rezamos por ele. Nós rezamos por toda a comunidade de Canção Nova. Seus sócios, os benfeitores. Os missionários, os colaboradores. Todos nós apresentamos nessa hora da misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. E está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós pedimos agora, Padre, que o Senhor dê a bênção sobre nós, mas também eu tenho certeza que muitas pessoas estão apresentando a água, os objetos de devoção. Então, nós pedimos que o Senhor possa abençoar os retratos dos familiares. Dá-nos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dignado, Senhor, abençoar, santificar e exorcizar a água para que se torne sacramental da sua graça, da sua bênção. Todos que tomarem desta água sejam curados do corpo, da alma e do espírito. E onde ela for aspergida, afugentar todo o mal. Abençoa também, Senhor Jesus, os textos, os escapulários, os retratos, tudo aquilo que seus filhos agora apresentam. Por intercessão de Dom Busco e de Nossa Senhora Auxiliadora, desse permaneça a bênção do Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Como é bom rezar o texto, não é? Como é bom terminar o texto na certeza. Coloquei tudo nas mãos de Deus. Agora o Senhor está agindo. Nós seguimos a nossa tarde na confiança de que o Senhor está agindo no meio de nós. E aonde nós não conseguimos enxergar uma solução, é Deus quem traz a solução. Aonde nós não conseguimos enxergar uma saída, a porta que se abre vem do coração de Deus. É Ele que vai nos indicar o caminho. E eu quero contar para vocês os testemunhos da graça de Deus que chegaram para nós, para que anime o seu coração, para que você tenha essa certeza. Deus vai ouvir a minha oração. Deus já ouviu a minha oração. O testemunho é da Gisele. Ela é do Ministério de Música da paróquia Sagrados Corações de Jesus e Imaculado Coração de Maria, no Jardim Botânico, em Brasília. Ela traz o testemunho do seu sobrinho, Marcos César Roder. E aqui ela testemunha dizendo assim, o Marcos tem 31 anos, é professor e casou-se em dezembro no ano passado em Brasília. E em janeiro foi diagnosticado com câncer. No dia 21 de fevereiro foi realizada a cirurgia da retirada do tumor. Após a cirurgia foi realizada a biópsia, cujo diagnóstico de câncer foi confirmado. E os exames constataram que não havia metástase. O oncologista afastou a necessidade de realizar a quimioterapia. Graças a Deus, para a honra e glória de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora, hoje o Marcos está praticamente curado. Jesus, eu confio em vós. Que beleza, graças a Deus recebemos esse testemunho. E agora também o testemunho da Taline, de Cruzilha, Minas Gerais. Ela está aqui? Possivelmente trouxe para nós o testemunho e deixou aqui. Ela testemunha dizendo assim. Em junho de 2023, eu pedi a intercessão do Monsenhor Jonas, pedindo pela minha gravidez. Para uma gravidez, pela gravidez da minha cunhada, que era de risco. E ela já havia perdido uma gestação. E também pela cura do câncer de um colega. Hoje venho agradecer a Deus, com a minha filha nos braços e a minha sobrinha também, que nasceu saudável. E também a cura do câncer da Leila e a Taline de Cruzilha, Minas Gerais. Louvado seja Deus por esse testemunho. Nós agradecemos a Jesus tanta graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas, Padre, e tem muito mais ainda, porque está se aproximando a Festa da Misericórdia. Não é, Padre? Se aproxima esse primeiro domingo depois da Páscoa, que é para nós a Festa da Misericórdia. Isso. E cada um de vocês estão convidados. Também a virem aqui, pessoalmente, ou acompanhar pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Mas será uma grande graça, porque Deus colocou isso no coração do Padre Jonas, de realizar esta festa. O Padre Jonas escreve nos nossos documentos. E que muitos acorreriam a esta festa, mas também a este santuário. O santuário do Pai das Misericórdias. Então, que você possa fazer essa experiência nesse dia, o dia da Misericórdia. Ô, Padre, o Senhor falou, olha só, a Maria Luísa já está aqui com ele na mão, me trouxe aqui. O Senhor falou que o Padre Jonas, ele mesmo escreveu para nós. E o que o Padre Jonas escreveu, ele dizia que a Canção Nova é a Casa da Misericórdia. Ele escreveu um documento para nós, da Canção Nova, que se chama Entramos no Tempo da Divina Misericórdia. Você entrou no Tempo da Divina Misericórdia? Nós estamos no Tempo da Divina Misericórdia. E neste livro, você encontra este documento que o Padre Ricardo Rodolfo acabou de citar do Padre Jonas. Entramos no Tempo da Divina Misericórdia está aqui. Canção Nova, a Casa da Misericórdia. Este livro, eu escrevi e reuni estes textos na ocasião dos 20 anos em que nós celebramos a Festa da Misericórdia aqui na Canção Nova. No ano de 2022. Que também foi os 20 anos que São João Paulo II havia consagrado o mundo da Divina Misericórdia. Então, aqui também está a homilia que São João Paulo II fez neste dia e muito mais. Então, eu quero convidar você a conhecer este livro. Ele é bem fininho, olha. Bem fininho, dá para você sentar e ler. Com um cafezinho da tarde e um bolinho, você termina a leitura e deixa seu coração cheio de misericórdia. Mergulhando ainda mais, não é? Muitas pessoas me diziam sempre assim, Dani, eu gostaria de mais coisa, mais conteúdo da Misericórdia. O que mais que nós podemos ler? Esta aqui é uma obra que você pode ler e se aprofundar mais. Canção Nova, a Casa da Misericórdia. Tem as palavras do Padre Jonas, de São João Paulo II e muito mais. Conheça, adquira, nosso telefone 12-3186-2600 ou a nossa loja virtual loja.cancionova.com E agora nós vamos falar mais da Festa da Misericórdia. De 4 a 7 de abril, aqui na Canção Nova, a Festa da Misericórdia. Meu convite muito especial para você para estar aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Todos os anos nós celebramos a festa juntamente com toda a igreja. Toda a igreja celebra o primeiro domingo depois da Páscoa, a Festa da Misericórdia. Quem instituiu essa festa foi São João Paulo II e por isso toda a igreja celebra. Nós aqui celebramos de maneira tão especial que nós já vamos nos preparando para esse dia a partir do dia 4, da quinta-feira. Então será quinta, sexta, sábado e domingo. Um acampamento maravilhoso em que nós experimentaremos. O tema desse ano sabe qual é, Padre? Vou contar para o senhor o tema. Conta aí. Alívio e refúgio para os pecadores. Festa da Misericórdia. Alívio e refúgio para os pecadores. Muitas pessoas estão desesperadas pelo caminho afora. Sem saber que tem um refúgio. Sem saber que tem um abrigo. Sem saber como se aliviar. Pois aqui nesses dias, todos os temas das pregações e orações, nós vamos à fonte da misericórdia. E nós ali sentiremos esse alívio e esse refúgio na misericórdia do Senhor. E mais ainda, na fonte da misericórdia, é Jesus quem diz para você. Ele te diz, eu os curarei e fortalecerei. Na fonte da misericórdia, eu os curarei e fortalecerei. É isso que nós vamos experimentar aqui nesse dia. Vem para cá. Se você tem alguém na sua família ou dos seus amigos, que você sente que precisa fazer essa experiência com Deus, desse presente. Traga essa pessoa aqui. Carregue ela até a fonte da misericórdia, não é padre? Como o Evangelho dizia, o Evangelho nos diz que aqueles quatro amigos estavam carregando, descendo pelo telhado para que se aproximasse até Jesus aquele enfermo. Aquele paralítico. E nós precisamos, às vezes, fazer isso. Carregar até a fonte aqueles que, no momento, não conseguem vir sozinhos. Então, traga. E nisso, nós já rezamos pelos coordenadores de caravana. Porque os coordenadores de caravana fazem isso, não é padre? Traz o povo de Deus para a canção nova. Aqui no santuário terá programação também, não é padre? Santa missa. Sim, vai ter tudo. Aquilo que acontecerá lá embaixo, o santuário continuará normalmente. Terá as missas, lá no centro de evangelização, mas aqui no santuário também. Isso mesmo. E no dia, na festa da misericórdia, todas as missas aqui no santuário também. Com a bênção e a entronização dos quadros de Jesus misericordioso. São momentos muito especiais da graça de Deus. Você, que está ligadinho na TV Canção Nova, continua junto com esse povo lindo que está aqui para participar da Santa Missa rezando pelas famílias. Dentro de instantes, nós voltamos ao vivo com a Santa Missa rezando pelas famílias. Padre Ricardo, muito obrigado pela sua presença, uma alegria rezar com o Senhor. Eu que agradeço pelo convite e posso outras vezes estar aqui rezando também, divulgando aquilo que é o rosto do Pai, o Pai das Misericórdias. Isso mesmo. E nos preparando para a festa do Pai. 25 de maio, nós teremos a festa do Pai das Misericórdias aqui no santuário. Minha gente, vamos ficando por aqui, proclamando a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Minha gente, vamos ficando por aqui.